E aí, quem quer testar? Eu quero! Me passa aí o T-Pode! O T-Pode? Tartaruga, pode, T-Pode! Eu sou muito bom em dar nome pras coisas, sabia? O transeixo multiblindado eletromagnético... Furgão das Tartarugas! O quê? Furgão das Tartarugas! Esse é o nome perfeito! Eu tenho um milhão de nomes melhores do que o Rato Rei. Tem Hatzila, o Verminador, Lord Hattinton... Já chega, Mickey! Ah, vamos chamá-lo de Cabeça de Metal! Por que esse nome? Porque a cabeça dele é feita de... Nós já sabemos! Essa é a última vez que vemos o Conde Rátula! Tá, tá legal, é Rato Rei. Mas o próximo eu batizo!